Olha aí, eu respiro no fundo de novo Tamo aqui agora sim, gente Pro trainer oficial de Abracadabra Que acabou de sair Eu acabei de postar lá nos meus stories Se você não me segue lá no Instagram também Vai me seguir que é babado Tô sempre postando coisinhas, fazendo enquete Vou fazer umas enquete pra trazer temas pra cá Vocês escolhem Então assim, me segue lá no Instagram Postei porque fazia dois minutos Que o trainer oficial de Abracadabra tinha saído Fiquei louco, me arrumei Montei tudo aqui e falei Vamos reagir a esse trainer agora Meu Deus Olha, eu não tô nem com mão Graças a Deus já saiu o pôster Ih, saiu um pôster oficial Vou comentar depois do trailer Eu comento esse pôster rapidamente com vocês aqui Vou fazer o react do trailer agora, gente Então ó, se inscreve Ativa o sininho Assim sempre que sair vídeo novo você não vai perder Você vai ser notificado Deixa o like E vamos ver esse trailer Meu Deus do céu, eu não tô pronto 3, 2, 1 Play I banish thee from Salem Forever Yes Possibly Ha, sabia? Era mãe Era mãe Magic CANDLE! Eu tenho que sair. A Witches vão receber isso em breve! A FUN! A Uau! Uau, raiva! NO, IRÉIBLE! Not to freak out, the provincial maniac obsessed with getting revenge on Salem. Sounds very bad for Salem. Wish you'd get some salt. Why? So we taste better when they eat us? Não! 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 Sada! 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 Melta! Billy Butcher! That's not 6 feet under Yahoo! Stop! I am a good zombie! Aaaah! Ai meu Deus! Bish! Eu to impactado Porque elas notaram mesmo Elas estão incríveis Maravilhosas Eu pirei, eu quero assistir esse clipe Esse trailer mais 500 mil vezes Tô muito Muito, muito feliz Deus! Acertei! O pássaro era a mãe delas Eu falei que o pássaro era a mãe delas Falei! É, gata! Olha só, saiu um pôster Incrível delas agora É isso aí, Disney Studios postou Gente, olha esse pôster Cara, isso é o pôster de Abracadabra mesmo Que a gente tava esperando Muito efeito, muita edição Eu adorei esse tanto de edição que tem A vela da chama negra bem aqui no meio Inclusive, é uma vela da chama negra Igual a vela da chama negra Do clássico, né? Vocês perceberam que é igual a vela da chama negra do clássico? A Izzy, a Becca e a Cassie Aqui embaixo Incríveis E vocês vejam que ela tá fazendo Que elas estão fazendo referência a cada uma das bruxas Que elas estão ali no babado Que eu falei pra vocês também, né? Que elas fazem um match visual Cada uma com uma das bruxas E na entrevista falaram Que o que aconteceu com as irmãs Sanderson lá em Salem Tem ligação com o que tá acontecendo com elas agora Se você não viu esse vídeo meu Vou deixar aqui no card O Billy Butcherson aqui atrás Amei que ele também tá no pôster Muita gente falou que a casa das irmãs Sanderson Tava sem o teto Eu sabia disso quando eu gravei o último vídeo Só que eu não falei a respeito da casa delas estarem sem o teto Porque eu imaginei que talvez fosse o ângulo, né? Que o teto delas foi... Porque a casa tinha três andares Eu não sei como é que ficou isso Como é que mudou Mas talvez fosse o ângulo do teto E aqui realmente, ó Não tem um teto Então, como esse é o pôster oficial Óbvio que eles teriam arrumado isso Com certeza absoluta Ó, a gente vê que elas estão Que ela tá com o livro na bolsa Depois eu vou ver o que é isso aqui Que tá na bicicleta da Izzy Cara, e é isso A gente tem a lua A gente tem a vela da chama negra A gente tem as três A gente tem os raios da Winifred Eu adorei os raios delas Ali no trailer Amei o jeito que elas saem voando no final do show Amei, amei Pirei, gente O problema é que agora Eu tô conseguindo recordar direito quem foi que eu vi Por causa da emoção Porque eu tô muito doido Tô frenético Aí ligado 360 Queria muito que tivesse a música Da The Witch is Back Pra eu ver como é que ia ficar? Sim, que aí vai ficar The Witch is Back Queria muito Ou One Way or Another, sim Mas pelo jeito Eles quiseram trazer pro trailer Exatamente o clima que vai ter o filme Vocês perceberam? Então assim, é uma música toda nova A gente vê que é abracadabra A gente vê que é a música de abracadabra Mas é nova É refeita É fresh, né? Tá maravilhosa Então eles não colocaram nenhuma música dessas Que ia trazer pra gente Um certo tipo de familiaridade Deixaram o trailer todo novo Elas voltando E a câmera Aproximando delas Maravilhoso Agora eu tô me lembrando Tem um momentinho ali do voo Que elas tão voando Sob a cidade Que eu achei um pouquinho Achei um pouquinho Chrome aqui ali Agora eu tô lembrando Mas é claro que vocês sabem Que agora vai sair mais dois vídeos Como sempre Como de costume aqui Vou gravar um desmembrando o trailer Né? Pra gente poder fazer aquele reviewzão Do trailer Eu pego quadro a quadro Comento quadro a quadro O que que eu tô achando As minhas teorias pro filme Agora sim Vai sair teoria pro filme de verdade E vai ter o vídeo com o Diego Krauss Óbvio que eu vou gravar com ele Vou querer saber o que que foi Que ele achou do trailer E a gente vai comentar E vai falar mais de abracadabra Então assim Tá chegando também Já tamo aí no dia 9 de setembro E dia 30 O filme tá no ar Então tá chegando o filme também Gente, é isso É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece o like De se inscrever E ativar o sininho Assim sempre que sair vídeo novo Vocês vão ser notificados Um beijo E até o próximo vídeo de abracadabra Que vai sair assim ó Rapidinho tá saindo hein Rapidinho Tchau 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 Tchau